Foi para a bola pé direito GOOOOOOOL Valdir do Galo Está aí o Gustavo fazendo o levantamento Está ali o gol GOOOOOOOL Alex Alves do Cruzeiro O Cruzeiro empata o jogo aqui no Mineirão E o Cruzeiro está no ataque de novo, veja aí Aí tentando a virada O Atlético está jogando com 9 Está aí o Alex Alves, a chance Paulo Zidoro girou, bateu GOOOOOOOL Paulo Zidoro do Cruzeiro Aí o Cruzeiro em busca do terceiro gol Valdo girou, bateu Emerson GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marcelo Ramos do Cruzeiro Valdo acompanha na marcação Levantamento para o Valdir João Carlos GOOOOOOOL 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 Obrigado.